Seca Kama Teste do novo míssil balístico intercontinental russo Sarmat, conhecido no ocidente como Satã-2. A Rússia lançou com sucesso nesta quarta-feira, 20 de abril, um míssil balístico intercontinental, Sarmat, do cosmódromo de Plesetsk, segundo informou o Ministério da Defesa da Rússia. O lançamento do míssil foi o primeiro dos testes estatais e confirmou todas as características esperadas do Sarmat, em todas as etapas do voo. Os objetivos do lançamento foram atingidos na sua totalidade. As características calculadas foram confirmadas em todas as etapas de seu voo. Após a conclusão do programa de testes, o sistema de mísseis Sarmat, conhecido no ocidente como Satã-2, entrará em serviço na Força Estratégica de Mísseis das Forças Armadas da Rússia. Segundo as informações técnicas divulgadas pela Rússia, a gama de seu equipamento de combate foi fundamentalmente expandida, tanto relativamente ao número de ogivas de combate, quanto em termos de tipos, incluindo unidades hipersônicas planaduras. Especialistas militares relataram que o Sarmat, pode ser na verdade uma evolução do design do míssil R-36M, conhecido no ocidente como Satã-2. O novo míssil é capaz de atingir alvos a grandes distâncias usando diversas trajetórias de voo, e tem características únicas que lhe permitem superar garantidamente qualquer sistema de defesa anti-mísseis existente ou em desenvolvimento. Isso o torna o míssil mais potente do mundo, com o maior alcance, que reforçará o potencial nuclear da Rússia. O míssil Sarmat pode transportar 10 veículos de reentrada a múltiplos segmentáveis, com um alcance de fogo de 11 mil quilômetros, podendo ultrapassar os 16 mil quilômetros, dependendo de sua configuração. O presidente da Rússia Vladimir Putin comentou sobre o lançamento, afirmando ainda que o míssil Sarmat não tem análogos no mundo, e não terá por muito tempo. Esse é um grande e importante evento no desenvolvimento de sistemas de armamento avançados do exército russo. O novo sistema tem as mais altas características táticas e técnicas e é capaz de superar todos os meios modernos de defesa anti-mísseis. Ele não tem análogos no mundo, e não terá por muito tempo. Esta arma verdadeiramente única fortalecerá as capacidades de combate de nossas forças armadas, garantirá de forma confiável a segurança da Rússia de ameaças externas e obrigará a pensar duas vezes aqueles que no calor da retórica frenética e agressiva estão tentando ameaçar nosso país. A Rússia de ameaças A Rússia de ameaças